15 de março de 1939, tropas alemãs marchando para a praga durante a invasão da Tchecoslováquia. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha sido iniciada pela Alemanha nazista, em sua tentativa de conquistar a Europa, ela se transformou na maior e mais sangrenta guerra da história mundial. Verão de 1939, tropas alemãs se movendo em direção à fronteira polonesa. Em 1º de setembro de 1939, o mundo ficou chocado quando as tropas nazistas invadiram a Polônia. Como a invasão da Polônia pela Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Setembro de 1939, tropas alemãs removem a barreira da fronteira entre a Polônia e a Alemanha durante a invasão de Hitler à Polônia. Pouco depois, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Setembro de 1939, um pelotão de tropas de cavalaria polonesa avançando para enfrentar os invasores alemães. Nos primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial, a tradicional cavalaria polonesa enfrentou os blindados alemães. Setembro de 1939, tropas alemãs na invasão da Polônia. Usando 45 divisões e ataque aéreo, a Alemanha apresenta ao mundo um novo tipo de guerra, a Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Essa forma de ataque, com coordenação de blindados, infantaria e aviões de combate, ajudou os alemães a derrotar os poloneses e os franceses em questão de semanas. Outono de 1939, soldados alemães da Wehrmacht, escoltando prisioneiros de guerra poloneses após a derrota polonesa na Batalha de Bzura. Por não possuir armas e equipamentos modernos, o exército polonês foi derrotado em semanas. Polônia em 1939 As forças alemãs comemoram sua vitória com um desfiro em Varsóvia, após o sucesso do exército alemão na invasão da Polônia. Maio de 1940 Batalha da França Tanques e infantaria alemães avançando para uma operação de ataque à França. A Alemanha desencadeia a Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, invadindo a França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Primeiro de maio de 1940 Vários tanques leves do exército francês em algum lugar da França, com a missão de parar as forças armadas alemães da Wehrmacht. Os tanques são decorados com corações. 11 de maio de 1940 Mulheres belgas se despedem em lágrimas de seus maridos e filhos que partiram para a linha de frente, enquanto a ameaça de invasão pairava fortemente sobre sua terra natal. 8 de outubro de 1940 Pessoas se abrigam e dormem na plataforma e nos trilhos de trem, na estação de metrô em Londres, depois que as sirenes soaram para alertar sobre os bombardeios alemães. 4 de junho de 1940 Batalha de Dunkerque Centenas de milhares de tropas britânicas e francesas que fugiram das forças alemãs que avançavam se concentraram na praia de Dunkerque, na França, aguardando navios para levá-los para a Inglaterra. Os exércitos aliados encurralados pelos exércitos alemães teriam sido completamente trucidados pelas forças alemães se não fosse a retirada de Dunkerque, na qual mais de 300 mil soldados foram evacuados pelo Reino Unido da região. Julho de 1940 A queda da França A artilharia alemã marcha pelos Campos Elíseos a partir do Arco do Triunfo em Paris, depois de tomar a cidade. As forças aliadas não conseguiram combater a máquina de guerra alemã e sucumbiram de maneira vexatória. O domínio desse país alimentou a ambição do líder nazista por novas conquistas. 14 de junho de 1940 Um civil francês chora ao ver soldados alemães marchando na capital francesa. O rosto do homem transmite uma sensação de dor tão profunda que transcende nossas expectativas. Junho de 1941 Operação Barbarossa Soldados da Wehrmacht durante a invasão da Rússia pela Alemanha nazista. Com essa invasão, iniciou-se o cenário mais violento de todo o conflito. Ao todo, foram mobilizados pela Alemanha mais de 6 milhões de soldados para essa operação, uma das maiores operações efetuadas em guerras na história da humanidade. 7 de dezembro de 1941 Marinheiros americanos entre aviões destruídos durante o ataque e surpresa japonês contra os Estados Unidos na base naval de Pearl Harbor, no território do Havaí. Esse ataque, iniciou o conflito entre os Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Agosto de 1941 O primeiro-ministro italiano, Benito Mussolini, analisa suas tropas na Frente Oriental, enviadas para ajudar as forças alemãs na invasão da União Soviética, codinome Operação Barbarossa. 8 de dezembro de 1941 Declaração de Guerra dos Estados Unidos Após o bombardeio japonês de Pearl Harbor O presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, declarando o Japão culpado do ataque covarde e não provocado, na Casa Branca em Washington. Maio de 1941 Um esquadrão de soldados alemães, passando por uma aldeia grega durante a ocupação da Grécia. 3 de setembro de 1941 Uma coluna de prisioneiros de guerra russos, capturados durante combates na Ucrânia, a caminho de um campo de prisioneiros nazista. Em algum momento de 1941, um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, chefe da Gestapo e da Waffen-SS, Ayres Schindler, é encarado por um prisioneiro de guerra russo, durante a vistoria de um campo de prisioneiros de guerra na Rússia. 25 de agosto de 1942 Soldados granadeiros panzer alemães da 16ª Divisão Panzer da Wehrmacht, que chegaram à margem do rio Volga para a batalha na cidade de Stalingrado na Rússia. Agosto de 1942 Tropas dos Estados Unidos do 60º Regimento de Infantaria são vistas aqui desembarcando de uma embarcação de desembarque durante treinamento anfíbio em Guadalcanal, Ilha Salomão no Pacífico Sul. A Batalha de Guadalcanal foi a primeira grande ofensiva realizada pelos aliados na Guerra do Pacífico, após o ataque a Pearl Harbor e a Batalha de Midway. Foi um marco decisivo para os aliados na virada da guerra contra o Japão. 9 de abril de 1942 Prisioneiros de guerra americanos e filipinos capturados pelos japoneses são mostrados após a rendição, no início da Marcha da Morte. Cerca de 75 mil prisioneiros de guerra americanos e filipinos foram forçados a marchar para um novo campo de prisioneiros, a 105 quilômetros de distância. Os prisioneiros enfraquecidos após um cerco de três meses foram perseguidos pelas tropas japonesas durante dias enquanto marchavam. Os lentos ou doentes foram mortos com baionetas ou espadas durante a marcha. Em algum momento do outono de 1942, soldados soviéticos avançam pelos escombros da cidade de Stalingrado. As batalhas na Frente Oriental constituíram o maior confronto militar da história. Eles foram caracterizados por ferocidades sem precedentes, destruição em massa, deportações em massa e imensa perda de vidas devido a combates, fome e exposição, doenças e massacres. Manhã de 4 de junho de 1942 Bombardeiros torpedeiros dos Estados Unidos antes de lançar um ataque contra quatro porta-aviões japoneses no primeiro dia da Batalha de Midway. A Batalha de Midway foi um confronto ocorrido entre os dias 4 e 7 de junho de 1942 no atal de Midway localizado no Oceano Pacífico envolvendo o Japão e Estados Unidos. Esta batalha ocorreu após o ataque a Pearl Harbor, marco do início da guerra no Pacífico. 30 de junho de 1942 Rio de Janeiro Manifestação de populares pedindo a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra as forças do Eixo após submarinos alemães e italianos atacarem embarcações brasileiras no Oceano Atlântico. Antes da entrada do Brasil na guerra, uma expressão se popularizou no Brasil de que é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. 1º de novembro de 1943 Veículos de embarcação de desembarque da 3ª Divisão de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos chegando em uma ilha na Papua Nova Guiné para atacar o 17º Exército Imperial Japonês durante a campanha das Ilhas Salomão no sudoeste do Oceano Pacífico. Fevereiro de 1943 Soldados soviéticos avançam contra o exército alemão durante a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi um dos pontos de virada da guerra na frente oriental, marcando o limite da expansão alemã no território soviético, a partir de onde o Exército Vermelho empurraria as forças alemãs até Berlim para a grande batalha final. 28 de julho de 1943 Um grande número de tanques alemães se concentra para um novo ataque às fortificações soviéticas durante a Batalha de Kursky. Depois de levar meses para se preparar para a ofensiva, as forças alemãs ficaram muito aquém de seus objetivos. Os soviéticos, sabendo de seus planos, construíram defesas maciças. Após a derrota alemã em Kursky, o Exército Vermelho teria efetivamente a vantagem pelo resto da guerra. 23 de julho de 1943 Soldados soviéticos com rifle anti-tangue avançam em direção às posições alemãs sob a cobertura de uma cortina de fumaça durante o contra-ataque russo. 4 de julho de 1943 Soldados alemães da 3ª Divisão Panzer SS, que se deparou diante de uma forte resistência soviética e não assegurou seus objetivos, demonstram aqui um grande cansaço durante os duros combates da Batalha de Kursky. Agosto de 1943 Infantaria soviética em combate durante a Batalha de Kursky na Frente Oriental O rolo compressor soviético que só pararia com a derrota alemã em Berlim Embora a Batalha de Kursky entre as forças soviéticas e alemãs mais mal tenha durado dois meses é considerado o maior combate blindado da história Em algum momento de 1943 Um soldado alemão cansado e abatido durante a Batalha de Kursky sentado em uma peça de artilharia danificada na União Soviética após o exército alemão sofrer pesadas perdas 1944 A cobra fumou Brasil vai para a guerra Militares da Força Expedicionária Brasileira do primeiro escalão pouco antes do embarque no porto do Rio de Janeiro com destino a Nápoles, Itália 25 mil soldados brasileiros foram enviados à Itália para lutar contra o nazifascismo que predominava no país 6 de junho de 1944 França no dia D Praia de Omaha Sob ataque de metralhadoras pesadas das forças de defesa costeira alemãs soldados americanos desembarcam na rampa de uma embarcação de desembarque da Guarda Costeira dos Estados Unidos durante as operações de desembarque dos aliados na Normandia 17 de julho de 1944 Operação Bagretion a maior e mais importante derrota alemã na guerra Desfile de mais de 57 mil prisioneiros de guerra alemã e sob escolta nas ruas de Moscou na Rússia No verão de 1944 a União Soviética lançou a Operação Bagretion uma ofensiva complexa e de larga escala contra os invasores nazistas na Bielorrússia Polônia e Repúblicas Bálticas Esta ofensiva soviética vital foi lançada logo após o desembarque das tropas aliadas na Normandia No dia 16 de setembro de 1944 o 6º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira efetuou o primeiro disparo de canhão e iniciou a campanha brasileira na Itália Ao lembrar a data prestamos uma homenagem aos cerca de 25 mil heróis que lutaram pelo Brasil na Europa contra as forças nazistas e fascistas 6 de fevereiro de 1944 Soldados de infantaria alemães se abrigam em uma casa no sul da Itália aguardando a ordem de ataque após bombardeiros Tukas da Luftwaffe ter feito seu trabalho 5 de junho de 1944 Soldados dos Estados Unidos marcham pelo histórico coliseu romano e seguem seu inimigo em retirada em Roma Itália Inverno de 1944 Soldados brasileiros com uniforme adequado à neve recebendo instruções de seu comandante de pelotão sobre o itinerário da patrulha e a missão a ser cumprida nas linhas alemães em noite de intenso frio na Itália 25 de agosto de 1944 Libertação da França Tropas americanas marcham ao longo da prestigiada Avenida de Paris com o arco do triunfo ao fundo Após mais de quatro anos de ocupação nazista Paris foi libertada pela 2ª Divisão Blindada Francesa e pela 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos 16 de setembro de 1944 Soldados da Força Expedicionária Brasileira Sendo soldados por moradores da cidade de Massarosa na Itália Primeira cidade a ser libertada pela Força Expedicionária Brasileira 28 de abril de 1945 O general alemão Otto Freter Pico em conversações com o major brasileiro Altair Franco Ferreira sobre a rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã a FEB após a Batalha de Fornovo de Itaro ao norte da Itália 7 de maio de 1945 Um soldado americano que já foi capturado pela Wehrmacht identifica um soldado da SS como aquele que atirou em prisioneiros do Exército dos Estados Unidos na Bélgica durante a Batalha das Ardenas Esses homens foram capturados pelo 3º Exército dos Estados Unidos na Alemanha Itália em 1945 Soldados da Força Expedicionária Brasileira escoltando prisioneiros de guerra do Exército Alemão após a Batalha de Monte Castelo 2 de maio de 1945 Fim da guerra na Europa Soldados soviéticos levantam a bandeira vermelha no topo do prédio bombardeado do Parlamento Alemão em Berlim após a queda da capital alemã Em 1945 o Exército Vermelho cerca Berlim em 4 dias de confrontos violentos e se aproxima para acabar com o 3º Reich Uma batalha sangrenta é travada para levantar a bandeira soviética no topo do Parlamento Alemão o símbolo final da derrota alemã 6 de agosto de 1945 Uma nuvem em forma de cogumelo sobe ao céu cerca de uma hora depois que uma bomba atômica foi lançada pelo bombardeiro americano B-29 detonando sobre Hiroshima no Japão Nos dias 6 e 9 de agosto os Estados Unidos lançaram ataques nucleares em Hiroshima e Nagasaki forçando a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial 8 de maio de 1945 Uma massa fervilhante de britânicos se concentrou no centro de Londres no dia da vitória na Europa para ouvir o primeiro-ministro anunciar oficialmente a rendição incondicional da Alemanha na guerra 24 de junho de 1945 Desfile da vitória na Praça Vermelha em Moscou na União Soviética Uma multidão de soviéticos cumprimentam uma tripulação de tanque soviético após o fim da Segunda Guerra Mundial 2 de setembro de 1945 O ministro das Relações Exteriores do Japão assina a ata de rendição do Japão em um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos Rio de Janeiro em 1945 Uma multidão de pessoas acompanham o desfile do terceiro e quarto escalões da Força Expedicionária Brasileira após o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa 9 de junho de 1945 O general americano George Patton reconhece os aplausos de milhares de americanos durante um desfile pelo centro da cidade de Los Angeles na Califórnia Maio de 1945 Um ano após o desembarque do dia D na Normandia prisioneiros alemães ajardinam o primeiro cemitério dos Estados Unidos na região da Normandia perto da praia de Omaha na França Um ano após o desembarque do dia D na França Um ano após o desembarque do dia D na França Um ano após o desembarque do dia D na França Um ano após o desembarque do dia D na França